A educação de excelência e a educação física de excelência, através dos esportes, lutas, ginástica, dança, capoterapia, bodybuilding, crossfit, artes marciais e lutas, transformam gerações. Precisamos de políticas públicas de estado permanente. Nós combatemos o Covid. Nós não somos o problema, somos a solução. O exercício físico é solução para a qualidade de vida, para combater o Covid, para a socialização e para a amizade. O que nós queremos é isso daqui. Covid mata, mas o sedentarismo, que é o mal do século, mata muito mais. Academias não são diversão, são manutenção da saúde, deixa nos cuidar da população. Academias e lutas abertas já. Somos todos lutadores. Homenagem ao nosso presidente Raiz, Jair Messias Bolsonaro, que também é professor de educação física, está junto com a gente. O que nós queremos mesmo para eliminar o problema no Brasil e no mundo é isso daqui. SOS, forças amadas, com Bolsonaro no poder. Contra o comunismo que mata a nossa população e nosso povo. Acorda Brasil, acorda povo, vamos malhar, precisamos trabalhar.